E a gente veio ver, veio ver não, participar do evento de doces de Halloween aqui nesse centro que chama Nikoei Hamamatsu. Na verdade fica bem longe da nossa casa, fica uns 30 minutos de carro. E a gente veio aqui por causa de um doce específico que tá fazendo sucesso no Instagram. E aí aqui, né, tem os dias certinhos de cada doce. A gente vai entrar agora. Olha só essa decoração, gente, que bonitinho. Aí tem umas caveiras mexicanas aqui. Olha, gente, que decoração mais bonitinha. Aí tem umas lojinhas ali dentro que vende coisas sazonais. Parece que a especialidade deles é abacaxi. Olha só pelos docinhos de abacaxi. Ai, o Rio achou. Ai, o Rio achou. A gente veio por causa dessa sobremesa que tá bem ali naquela foto ali do coraçãozinho. E vamos... Ai, não, gente, olha só que gracinha. Tem uma que parece o céu. Olha que fofinha. E aí, gente, a gente ganhou, tipo, uma missãozinha de Halloween. Que a gente tem que, nesse lugar aqui que a gente veio, tem que coletar alguns carimbos. Se a gente coletar todos os carimbos aqui dentro, a gente ganha uma surpresa. E é pra adultos também. Então, eu e o Rio vamos participar e mostrar pra vocês. Aí o Rio escaneou ali, né, onde tá o Kiarukono. Ai, gente, mas esse lugar é tão lindo. Olha só. Gente, eu peguei aqui um menu especial de Halloween. O que que eles estão vendendo aqui nesse lugar que a gente veio? E aí eu queria mostrar pra vocês. Olha que tanto de doces fofinhos que eles estão vendendo. Não, olha esse aqui do Fantasminha, que é um algodão doce. Aí tem, tipo, um cremezinho com fantasminha de merengue. Acho que um bolo, não sei. Aí tem uns... O que é isso, Betia? Chucurima? Hum, tipo, Chucurima. É, eu acho que é um creme dentro. Aí tem tortinha de vegetais. Aí tem esses bichinhos aqui, que é um Dorayakon. Olha que fofinho. Isso aqui é o que a gente comprou. Vou mostrar pra vocês. Aí tem a sobremesa. Acho que é um pudimzinho, né? É um pudim, né? Ah, peraí. O baque no Halloween Party. Olha aí na pudim, é o que tá falando aqui, ó. Um pudim com três sabores. Aí aqui é um bolinho de pumpkin, que é abóbora. E eu achei fofinho. Gente, olha só o menu do restaurante. Tem pizza de fantasminha. Salada coberta com creme e teinha de aranha. Umas coisas bem de outono e bem spooky, que é bem... Nossa, tá a dor. Achei muito bonitinho. E isso aqui é o que, Beichon? Uma máscara. Não. Acho que tem que comprar, tá? Parece que custa Goy Hakuen, tipo, cinco dólares uma máscarazinha dessa. Mas é bonitinho, né? Aí aqui tá falando os dias que vão estar realizando esses eventos aqui nesse lugar que a gente vê, que se chama Hamakita Sweets Community Nikoe. Olha, gente, as nossas sobremesas bebidinhas chegaram. Olha que coisa mais fofinha. E aí, a menina que eu mostrei pra vocês, a menina colocou um perfume que falou que era um perfume de bruxa aqui. E, na verdade, tem cheirinho de nasce, que é cheiro de pera asiática. Ai, gente, é muito fofo. Olha só que coisa mais bonitinha. Parece o céu. Bonitinha, né? É muito lindinha. Olha só. E essas duas sobremesas custaram pra gente 15 dólares. E o que tá feliz? Hum, o que tá feliz? Para experimentar. Nossa, é gostoso. É leite com chá. É leite com chá esse sabor aqui. Uhum. E é docinho, não é? É doce. Hum, isso daqui tem aquele cheiro daquela... Como é que chama? Um biscoitinho. Samanta. Samanta. Vou experimentar. Hum. Parece Samanta. É, Samanta. Só que é um pouquinho salgado. Churroso, né? Hum. Hum, não sei. Não gostei. Esse outro aqui que parece o céu, eu não sei do que que eu só achei bonitinho e pedi. Vou experimentar. Hum. Salda de limão. Salda de limão. Quem gosta de refrigerante de limão? Hum. E baunilha. Baunilha. E gostoso. Muito bom. Bolinha. Tem sabor? Deixa eu ver. Hum. 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 Mas não tem gosto de nada. Hum. Hum. De arroz? Arroz. Arroz? Bolinha de arroz. Tem gosto de arroz. Hum. Hum. Isso daqui eu achei que era sorvete, mas na verdade é só um chantilly. Hum. 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 Um chantilly doce. Hum. Hum. Muito fofinha. Hum. Hum. Olha só gente, eu e a Ryu vamos agora aqui pra área de fora de lazer. E olha que fofinha a decoração de Halloween. E o espaço tão gostoso. Olha só que delícia. Olha os meninos subindo ali. Eu tô vendo, mas talvez vocês não. Olha lá os menininhos subindo lá. Os santazinhos. Olha a Ryu, isso aqui eu já achei uns fotos, né? Ah, eu acho que isso aqui é um ponto de tirar foto. E aí a gente coleta pontos, eu acho. Olha só isso aqui gente, só um lugar pra gente comprar doces, achei muito bonitinho. Hum, eu trago umas coisas pra vocês. Ah, eu acho que isso aqui é um monte de tortinha, de biscoitinho. Olha só a versão de Halloween, do Nagi, tá? O Nagi, gente, é um peixe, então tem pó de peixe nesse negócio. Olha só que gracinha de beijão. Hum. E aqui os docinhos de Halloween. Fala que a gente conhece o lugar pelo banheiro, gente. Olha só esse banheiro, que bonitinho. Eu achei muito legal essa parte aqui dos espelhos. Tá, pode ser indispensável o vídeo, mas... Eu achei o banheiro muito bonitinho. Aí aqui é um lugar de trocar frango, de beber. E é um banheiro musculhinho. E o Ryu deve estar aqui fora me esperando. E hoje a gente veio aqui, tem um shopping novo. Ah, vamos bater no vídeo. Olha, chama Sun Street. Aí a gente veio pra fazer compras também num supermercado novo que tem ali, que chama C.I.U. Geralmente ele tem mais pro lado de Tóquio. E agora, hoje a gente tá quebrando a rotina. O que você está achando, Ryu? Hum... Legal? Grande. Grande. Ah, shopping. Aquele make-a-house é roupa de ginástica, não é? Toma que ele não sei. Ai, eu tô procurando roupas de ginástica pra esse inverno. Olha só o tamanho dessas lojas. Bem grandes. Essa loja é de sapatos. Até que é grande aqui. Gente, eu entrei na Daiso agora. Porque a Daiso daqui desse shopping é enorme. Tem, tipo, muitas opções. E eu tô procurando uma que é bem interessante. O Ryu sumiu por aí, tá andando por aí na loja. E eu vou andar com vocês também. Ali o Ryu, ele. Ai, nem sei o que eu vou procurar aqui hoje, mas eu vou procurar alguma coisa. Ah, o que você achou, Ryu? Olha, gente, câmera falsa. Pra você poder proteger sua casa de bandidos. Meu Deus, que inútil isso. Muito inútil, mãe. Ah, esse aqui é legal, né? Headphone. Umas coisas inúteis, assim. Mas eu não sei, na verdade, por que o Ryu quis vir. Mas eu vou procurar alguma coisa pra mim também. Ah, como eu tô nessa fase de fitness, gente. Tudo que eu acho de fitness, eu quero comprar. Olha só. Ah, esse aqui eu comprei. Já tem em casa. Esse aqui é ótimo, gente. Fazer esse exercício aqui. Olha, quem ensinaram na televisão japonesa. Em uma semana você pode diminuir até 5 centímetros de cintura. Porque você faz os seus ossos voltarem pro lugar. E funciona mesmo, porque eu já fiz e funcionou. E eu tô louca por uma dessas. Por uma bola. Pra fazer exercício também, mas... Depois que eu encher, eu não tenho espaço pra colocar essa bola. Então, toda vez eu venho querendo comprar e nunca compro. Esse aqui é pra fazer exercício com a... Olha só, pra melhorar. Exercitador de coxa. Melhorar o shaping das coxas. Acho que eu quero ir no lugar dos cosméticos, mas tá cheio de gente ali. Vou mostrar pra vocês as seções de doces. Não sei lá na Daiso do Brasil, mas aqui na Daiso do Japão tem bastante opção de doces. Tem lamin, eles vendem lamin, salgadinhos. E... Tempero pra arroz. Sobremesa pra você fazer em casa. Tipo, caixinha de pudim. Chá. Olha só, caixinha de pudim. Flam. Isso daqui é iogurte. Fazer iogurte em casa é muito fácil. É só misturar leite e pôr na geladeira que vira iogurte. Hum... Tem muitas coisas aqui. Vai ter mais doces. E eu tenho que sair correndo aqui. Porque eu não quero comprar doces. Isso aqui é mais pra criança pequenininha. São doces também, mas... Geralmente isso aqui é a criança que gosta. Coisas pra organizar a casa. O japonês tem mania com isso. E... Deixa eu ver. Nossa, gente. Tem muita coisa aqui. Ah, opa. Agora era os cosméticos. Era os cosméticos. Gente, isso aqui no grupo dos brasileiros tá dando o que falar. Essa loção aqui. O povo tá falando que é muito boa. Não sei se é verdade. Porque como é um dólar, eu tenho medo de sair comprando essas coisas, sabe? Tipo, isso aqui também o pessoal tá falando muito. Que é um... Tipo, um sabonete pra lavar o rosto. É... Esses esmaltes aqui, né? Só que aqui no Japão que vende mais são cores mais clarinhas, né? E... Outra coisa que eles vendem aqui... Alô? Alô, Ivera. Pra editar a pele. Eu fiquei sabendo que a... A fábrica que fabrica esses produtos aqui, ela é de Osaka, é as mesmas que trabalha pra Shiseido, né? Agora não serve se é verdade. Porque tem muita coisa que o povo fala que não é verdade, né? Então... Quando informação vem de brasileiro, eu sempre... É... Pesquiso umas 500 vezes, pra ter certeza. Coisa de Halloween. Coisa de inverno. Meias. Gente, aqui na data daqui tem de tudo. Tem até meia. Tem gravata. Olha só. Gravata, gente. Cinto. Olha só. Camiseta. Tipo assim, você tá na rua, molhou a camiseta, alguma coisa assim, você vem aqui, ó, corre, compra uma por 2 dólares e tá feliz, tá sufo. Resolve seu problema, por enquanto. Guardadores de moedas. Tem a seção da viagem, gente, que tipo assim, tem vários acessórios pra viagem, travesseiro, pro pescoço, lanterna, acho que é por aqui. Mas olha só, né? Enorme. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, e ativar as notificações pra que vocês possam saber quando os nossos vídeos são feitos ou float. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, por favor, continue conosco nos apoiando sempre. Tenha uma ótima semana, muitos beijos e tchau, tchau.